E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Com o milho está tudo certo. Galera, eu sou o Diego Rosa e seja bem-vindo ao canal Minha Rotina na Roça. Pessoal, o vídeo de hoje está bem legal, porque eu já estou plantando uma fava aqui no pé dessa círcula, aqui na vazante. Eu pretendo tirar essa círcula daí, pessoal, mas para aproveitar a área eu quero aproveitar ainda esse ano para me plantar uma fava nela. A fava está aqui comigo. Aí tem uma garrafa aqui de 2,5 litros cheinha. E eu estou fazendo um plantio de 3 sementes por cada estaca. Aqui no pé dessa cerca aqui, galera, estava muito alto o mato aí. Aí eu rocei, passei a roçadeira e vim com rastelo, rastelei esse mato e limpei o pé de cada estaca com a enxada para eu fazer as covas, adubar e plantar. Só que para cá, pessoal, já está tudo plantado, já está tudo plantado, adubado. Agora ainda falta esse pedaço aqui. Está faltando esse pedacinho aqui, essa baixada. Aí eu vou gravar, mostrar para vocês aí como que eu estou fazendo aqui, fazendo esse plantio aqui da fava. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, já te peço que se inscreva e ativa o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo que eu faço aqui em Minha Rotina na Roça. E já deixa seu like aí no vídeo e já compartilha esse vídeo com seus amigos. Vem comigo, pessoal. Bora ali plantar. Aqui, pessoal. Aqui estava só o mato aqui, estava desse jeito aí, como vocês estavam vendo aí. Mato alto. Aí eu rocei aqui com a roçadeira e limpei, rastelei e depois eu limpei com a enxada. Está bem limpinho, o pé de cada estaca. Aí vai três sementes em cada estaca dessa daqui, porque a fava ela enrama. Aí esses aramas aqui vão servir de geral para elas poderem enramar aqui. Aqui é onde passa o riacho, galera. Mostrar aqui o riacho aqui para vocês. Ontem, deu um enchente aqui e ele veio até aqui. O riacho quase transborda aqui para vazante. A água dele veio até aqui. Até aqui debaixo dessa arana. Vocês podem ver que está bem lisinho aí, o sinal da água. Ela veio bem aqui no pé da cerca. Olha aí para vocês verem a altura aqui que a água veio. A água está bem suja ainda. A enchente aí foi forte, galera. Aí está aqui o rastelo. Está aqui o rastelo que eu usei. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer a ascova. Em cada estaca dessa daqui e depois eu venho colocando um adubo, jogo a semente e está tudo certo. Aí é só esperar nascer. Então, eu vou fazer a ascova. A água está bem suja. Agora aqui eu vou jogar o adubo. Vou pegar aqui o adubo. O adubo que eu estou utilizando é esse daqui. A formulação dele é o 4,14,8. É 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. A quantidade que eu jogo aqui, pessoal, é duas tampinhas dessa daqui, de refrigerante, cheia. Uma, duas. É o suficiente, galera. Dá aproximadamente 12 gramas de adubo. E 15 minutos. Vou pegar aqui em cima. E ascova. O que eu vou jogar. Mãe dente de adubo. Eu vou jogar o adubo. Beleza galera, agora eu jogo um pouquinho de terra pessoal por cima do adubo, porque do jeito que está aqui, se eu colocar a semente e a semente entrar em contato com o adubo, a semente não nasce, tá? Ela tipo que cozinha, fermenta, acontece alguma coisa com ela, eu sei que queima ela, ela não nasce, então eu jogo um pouquinho de terra só, bem pouquinho mesmo galera, para cobrir o adubo. Agora pessoal, depois que eu cobrir o adubo com a terra, eu venho colocando três sementes de fava em cada cova e jogo um inseticida, para poder evitar traça, cupim, de estar tentando aqui na semente. Colocar essa tampinha no bolso, não ela perde. E aí aqui ó, deixa eu dar uma pressão com essa garrafa. Joga o veneno. E três carochos de fava. Só que eu vou jogar a semente primeiro, aí depois eu venho jogando o veneno, para andar mais rápido. E aí? Tchau. E aí? E aí? E aí? E aí? Agora aqui pessoal, cobrir, aí vem com um pouquinho de veneno e joga por cima, isso aqui é para evitar cupim, o veneno que eu estou utilizando aqui é o colosso. Se inscreva no canal. Pronto pessoal, está finalizado. Galera, aqui foi aproximadamente uma 100 estaca dessa daqui, e cada estaca foi 3 sementes, então se nascer todas as sementes, vai dar aproximadamente uns 300 pés de fava. Aqui em toda a vazante, aqui não tem nada plantado na vazante, aqui nesse tempo chuvoso, alaga, debaixo do pé de manga lá mesmo é eixo de água. Nesse tempo chuvoso não presta para poder plantar aqui dentro. Aí aproveitei essa cerca e vou plantar uma fava nela antes de eu desmanchar essa cerca aqui, porque eu pretendo tirar essa cerca. Porque aqui não vai entrar mais gado aqui dentro, porque essa área aqui de cima, onde o trator cortou, o mato já tomou de conta de novo, que eu ainda não plantei aqui ainda. E tem uns pés de caju plantado lá na frente, perto daquela mata lá atrás, plantei uns pés de caju. Então o gado não pode entrar aqui mais, porque senão vai comer as frutíferas aqui que a gente já está plantando. Aí a cerca vai daqui até lá naquela mata lá. O sol que já está se ponta, já está chegando 6 horas da tarde, vou finalizar o serviço aqui. E é isso aí rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje, se você tem alguma dúvida ou tem sugestão de vídeo, põe aí nos comentários abaixo que eu vou estar respondendo cada um de vocês. Quero agradecer aqui a você que deixou seu like, seu apoio, seu comentário aí no vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.